não fechou rapaziada não esqueça de comentar a moto de outros aí fechou rapaziada ao grau do domingo domina a moto da lasqueira família mais um mais um mais um mais um mais um mais aprendeu com os bons de ser de novo a do bonde toca e que o valentino rossi do do toque nem trecho que vai deixando o like e valeu por compartilhar a galera do youtube beleza deve seguir aqui para mais vídeo e rapaziada hoje tamo com hoje vão fazer um vídeo daquela série nossa que eu sempre posta e que parei de postar um pouco aí mano que a moto do lucas motovlog não sei quem comentou que esqueci o nome agora mas teve muitos likes comentário vai estar aparecendo na tela e agora fechou mano comenta em moto de youtube está gravando fechou rapaziada e ataque a moto lucas motovlog talvez deve estar falando é a moto dele não está mais que esse escapamento não está mais que essas peças rapaziada foi a única que eu achei até agora eu acho enquanto também rapaziada mais de colocar os braços como eu tô com pressa para não deixar sem vídeo vou gravar com essa mesmo rapaziada assim que os moleques fazer a moto lucas motovloga com um tanque de 160 com as peças de 160 me chama no facebook me envia que o grau fechou e deixe seus créditos o canal aqui no canal fechou rapaziada então rapaziada vou subir na moto que é louco suave então rapaziada vou subir na moto aqui e já volto fechou pra os cachorros esperar ficar de noite aqui e já volto fui então rapaziada mano me inspirei nem ficar de noite pra gente fazer um rolê fechou hoje eu tô com ela aqui já rapaziada ó a moto a conta achar foi melhor o grau a moto dele é chave rapaziada fechou então rapaziada não esquece deixar aquele laicão fechou se inscrever no canal não dá um grau aqui ó quase quase ela subiu rapaziada quase quase vamos parar no farol aqui família tá ligado então isso é rapaziada deixa o like compartilha e rapaziada eu não eu não vou parar com os motovlog fechou no gta sandes logo mais vai tá saindo mais episódio pra vocês aí pesadão naquele pique ou vai corte vai corte é louco rapaziada a moto a chave do lucas em mano sua moto aqui a fazer a base de deixar seus likes aí ó ó é no banco quase rapaziada para aqueles farol aqui ó esperar o farol abrir apesar não tá com o coiote que ele colocou agora o coiote duplo novo tá ligado mas eu vou mas eu vou esperar alguém fazer uma moto dessa aí vamos trazer pra vocês de novo fechou rapaziada não esqueça de comentar motos de outros aí fechou rapaziada ao grau que nós domina a moto do lucas ó ao grau ao corte ó só três caras rabito ó rascou bonita agora é rapaziada se deixar cair se deixar cair se deixar cair rapaziada ó deixa cair ao corte se deixar cair rapaziada tá achado aí maluco tá tirando maluco para nós é isso aí rapaziada vamos tá colando na praia fechou a gente tá fazendo aquele videozão chave ao grau ó rafano e tá porra você tá maluco tiozão você tá bebendo cachaça meu amigo é isso aí rapaziada vamos dar outro grau aqui nessa reta aqui é de boa eu vou pra lá já vim já vim na alta já vim na alta boa amantes cara fica no meio da rua e rapaziada eu fico encostando no carro dos caras família vai mudar outro grau aqui ó então rapaziada tá no jeito aqui por rolê fechou eu tive que voltar pra casa aqui mano fechou rapaziada vamos pro rolê aí família fechou eu vou passar aquele porcantilha lombada vamos puxar um grau mais um grau vai mais um grau mais um grau as pano de leves fechou rapaziada deixa o like aí família compartilha outro grauzão ó mais um mais um a bambuela rapaziada vou puxar mais um aqui rapaziada feitar como tá vindo o carro ó ó ó chave fechou rapaziada deixa o like aí vamos bater a meta de 250 likes aí pra trazer mais vídeos desse e desse dessa série e comenta em moto youtube rapaziada vai corte comenta em moto youtubers fechou o grau e compartilha esse vídeo rapaziada pra chegar no lucas motovlog foi melhor pé no banco pé no banco fechado rapaziada ó o corte ó o corte você é louco pega essa reta aqui agora rapaziada vamos puxar foi pra lá tá levando vai levou levantou chave é nóis rapaziada outro grau ó o grau mas leva pra caramba aqui família não tem essa não ó ó só os grau vamos raspar o monstro vamos raspar agora é rapaziada vamos deixar a rabeta do lucas motovlog como entregar a motinha pra ele ó o grau ó o grau grau na diagonal ó na diagonal você é louco família tá a chave a moto fechou rapaziada então rapaziada comenta em moto de youtube que a gente tá trazendo aqui fechou rapaziada é se você não é inscrito o canal tá chegando agora tá chegando pra esse vídeo já se inscreve ao corte vamos bater 17 minutos que tem fechou família vamos arrumar os 20 aí fechou rapaziada é nóis ó em pé na moto rapaziada em pé estão andando em pé aqui família nós é indo em pé mesmo que nós é louco ó o grau ó o grau que nós leva fi ó chama fio chama chama fio chama 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 ó ó o corte raspou deixou rapaziada deixa o like então aí ó a polícia rapaziada puxa outro aqui ó puxou levou vamos matar a moto aqui ó parou opa quase nós caí rapaziada passar aqui no meio desses matos aqui saí aqui na pista tá maluco tiozão pior que eu tava errado hein rapaziada ó o grau ó o grau ó o grau grau monstro rapaziada só os grau chave só o grau chave família só os grau chave ó o grau ó o grau ó reforço ó o grau ó o grau ó ó na roda premier só e corte vai pra pássaro mas arrasta ó então é isso aí rapaziada deixa aquele likeão, compartilha pros seus amigos nas redes sociais fichou rapaziada, comenta em motos do youtube que a gente tá trazendo esse vídeo ficar muito chave boa, mais um grau mais um grau ó vamos pegar aqui nessa nessa curva aqui ó ó vamos nessa reta aqui agora rapaziada ó passei voado, levantou, puxou levou ó ó rapaziada ó rapaziada, pega cachorro grau super foda pega vamos tá colando no city ali rapaziada pra gente tá encerrando o vídeo ó tiozão ó, tu só bateu forte agora na cara deixa eu olhar aqui boa, boa, é nóis, é nóis vamo aí família deixa o like, compartilha nas redes sociais pra tá ajudando o canal fichou família quanto mais vocês compartilha aí a gente vai ficando mais alegre fichou rapaziada pra ajudar mais a meta do canal fichou é louco rapaziada mais um grau ó só os quebrão monstros ó só os quebrão vamo tá colando aqui naquele city ali rapaziada tá encerrando o vídeo fechou ó, ficou em pé subiu pé no banco pé no banco pé no banco chave rapaziada ó é lucas motovlogger arruma o freezing dessa moto só que tá muito bom não hein ó grau na rua de terra ó raspando na terra ó chave família vamo subir agora no grau de novo que agora eu gostei rapaziada agora eu gostei vamo subir de novo vamo subir de novo ae maluco tá entrando aqui no city do cara malucão ó, mais um mais um vamo atravessar hein rapaziada vamo atravessar vamo atravessar vamo atravessar no grau atravessamos rapaziada ó vamo de novo vamo de novo agora pé no banco deixa a viatura passar né rapaziada passou passou vamo descer um pouco vai pé no banco pé no banco pé no banco pé no banco descendo pé no banco pé no banco cê é louco rapaziada chave demais vamo de novo gostei dessa retinha aqui mano eu gostei na moral gostei pra dar um que é da hora pra dar uns graus rapaziada ó essa retinha aqui é da hora rapaziada quem queria treinar ó cola nessa retinha aqui fi ó gostei dela pra caramba rapaziada vamo aí vamo aí vamo descer aqui de novo ó ó descendo no grau desceu 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 ô louco família vamo virar aqui ó vamo quebrar vamo tentar dar uns S agora ó chamando S vamo quebrar ó o corte ó o corte chave rapaziada gostei rapaziada de dar grau aqui família sinceramente aqui é muito chave rapaziada vamo descer aqui de novo ó subiu 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 raspou 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 gostei rapaziada tá caramba de dar grau aqui família aqui no sítio vamo ver se a gente consegue pegar daqui leva até lá rapaziada vamo a gente tá encerrando esse vídeo com chave de ouro vamo fazer a volta aqui pera eita tio tá moscando tia Zona vamo passar aqui vamo 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 vai levar hein vai levar hein vamos levar hein rapaziada vamos levar hein rapaziada vamos levar hein família Ó ó ó correcte ó ó Caramba, rapaziada Muito louco, hein, família Pra isso, rapaziada, deixa aquele like Deixa o gostei, vamos subir mais um grau Raspão, vai encerrar o vídeo Eita lasqueira, família Vamos mais um, mais um, mais um Pra encerrar o vídeo, rapaziada Vamos descer de novo pra encerrar o vídeo Fechou, rapaziada, vamos fazer a curva aqui Ó, fazer a curva Vamos descer, vamos descer, subiu Ó, braão Eita, mano Não esquece como o fundo dessa moto, peraí Ó Vai mais um, mais um, rapaziada Mais um pra encerrar Deixa eu pegar daqui que não vai acabar com o fundo dessa moto agora, rapaziada Vai Acelerou Jogar segundo, jogou Subiu Aê Eita lasqueira, família Então é isso aí, rapaziada Deixa o like, compartilha O RL, monstro, agora Ih, o RL não está fazendo Não vai O RL não está conseguindo, não Fechou, rapaziada Deixa o like, compartilha Pros amigos Se você gostou Deixa, ativa o sininho aí Se você se inscreveu Fechou, rapaziada Pra não estar perdendo nenhum conteúdo super foda Que a gente está fazendo Fechou? É nóis, tamo junto E vai E vai